Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Desculpem, a minha voz está assim, mas hoje é o dia em que eu vou mostrar para o Brasil inteiro que o Titi estava errado. Eu fui convidado pelos Desimpedidos para ir jogar. Estou ansioso, eu assisti em casa e realmente era um dos meus sonhos participar disso aí. E hoje eu vou fazer parte disso. Vocês vão conhecer quem está no meu time. Eu nem sei quem está no meu time. Você não sabe, velho. Eu sei algumas pessoas que estão no meu time. Já, já, vou dar spoiler. Cigarrinho... Caralho, vai gostar muito. O Ídalo está lá. Pô, tem que... As ruas de São Paulo são uma merda. As ruas de São Paulo são uma merda. Você é de São Paulo, dono da eleição. Vote inconsciente que essa estrada de vida aqui é culpa nossa, que a gente vota mal. Melhorou, foi só reclamar. Pista expressa. É pista expressa. Olha, nós saímos de casa quem é de estado. Estou apostando menos porque você quer. Você é vagabundo. Porque eu quero? Sim. Você tem, ó, iPhone. Ano da tecnologia. Ano da... Ano da seleção. No vídeo, eu vou chegar lá, vou apresentar o pessoal. Ou não, porque eu sinto vergonha. Quando eu encontro a espécie, eu acho que eu já acompanhava na internet, eu sinto vergonha e não consigo filmar. Mas hoje eu vou tentar realmente fazer isso. olhem só, o país chegou, está aqui com a bota. É isso, já estou a começar a sentir vergonha. De que, velho? De filmar. Vou parar de filmar aqui, depois eu vou filmar lá dentro. Já estou teu fã, gente. É, vou parar de filmar aqui. Já estou aqui no campo. O meu time é o Qatar. E hoje eu só tenho um jogo. Vou filmar tudo para vocês. Vou jogar contra a equipa do Rodrigo Faro. E hoje eu vou fazer o dança, gatinho. Eu sei, mas hoje eu encontrei aqui o homem. Manda seu abraço para as pessoas de Angola, por favor. Quero mandar um abraço enorme, enorme para todos de Angola. Obrigado pelo carinho. Estive aí no país. Fui muito bem recebido. Foi fiche. E quero mandar um abraço para todo mundo. Dá o cúlio aí comigo. Vamos embora. Opa! Dança, gatinho, dança. Olha quem está na minha equipa. Olha quem está na minha equipa. Oi, tudo bem? Oi. Não estou aguentando mais. Já chega? Eu aqueci. Nós ainda nem começamos a jogar. Ele já está cansado. Não dá, não. Ele já está cansado. Estou feio, galera. Estou tomando uma zíca. Olá. Meu time. Para prestar a estrutura toda, galera. Capitão do time. Capitão é. Então, eu vejo as palavras aqui da Capitão. Como a gente está no jogo e tal. Meu grande jogador. Estão juntos. Se o Brasil ganhar... Não ensina em torcer para o Brasil, não. O Brasil, não é? Perdeu o pênalti ano passado, hein? O coração do Farid. O que é pressão, né? Ou seja, é uma maculada. O que é? Número 9, tem que saber marcar. Defesa. Não sigo. Vamos organizar agora. Acho que eu vou jogar no meio ali, mano. Ponta de lança, Benzema. Sim, senhor. Vamos te chamar, a gente vai jogar. Nosso guarda-rede. É nóis. Chefinho. Ele parece... Chefinho mesmo. E está aqui, nosso jogador. Você tem cara que não sabe jogar. Temos um grande gol. Número 10 da equipa. Número 10 da gandula, né? Uma grande equipe. Número 5 da equipa. Vamos, equipa. Bora. Que beleza. Tem a grande jogadora. Vamos lá. Obrigado. Olha só. O jogo acabou. Eu entreguei o jogo, infelizmente. Não estou triste, não me arrependo. Porque eu vim para se divertir. Fala a verdade. Você entregou o jogo para o Rodrigo Faro ganhar, que está bem ali. Sim, sim. Eu entreguei o jogo para o Rodrigo Faro porque, tipo... Quem sabe ele ia me chamar para o dança gatinho. Fica aqui, o teu grupo me chamou. Isso é, velho. Isso é uma referência para todo mundo. Isso é um atleta até hoje. Eles estão a trabalhar aí. Vocês estão a trabalhar aí. Vira para o trabalho. Isso. O povo vai ficar deitado? É. Ele vai sentar ou não? Não, vai ficar deitado e... Ele está fazendo isso aqui, está querendo aqui, assim, ó. Ele está morrendo. Ô, filma assim, filma assim. Filma assim. Imagina a maravilha dele. Imagina a família, a família, uma cena dessa. O cara está morrendo. Vai. É de medo. 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 Não, para agora. É de medo. Respeite a vida do próximo. Ei, mano. Pode gravar aí, mano. O cara está morrendo. Tem que postar, cara. Você vai ganhar like aqui. Espera aí. Isso aqui vai dar like para caramba. Isso aqui, ó. O Mário partiu. É penalti. É penalti. É penalti. É penalti. É penalti. É penalti. 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 Ah, é penalti mesmo. Depende da pronúncia da região, viu? Tem um jogo que é penalti. Olha aí. Caralho. Pensou que todo preto é igual. Estão gritando meu nome aí. Não foi o quê, rapaz? Está 1 a 0. Não foi pena. Está 1 a 0. Está 1 a 0. Está aqui no banco, eu não sou nem licitivo. Estão gritando meu nome, eu não sou nem licitivo. Olho! Está bom! Boa! Está boa. Está boa, está boa. Todos os jogos que você jogou, esse foi melhor jogar aquele vídeo. Tem um funk sensação. Tem algum dia que vai também não vai. Tem algum dia que não vai. Lasanha? Não, almoço dois, velho. Almoço dois. Olha aí. Ah, você pode ir comer. Almoço dois, né? Já almocei. Ô, o Hach, desde que chegamos aqui, só quer ir comer. Ele tá fazendo nada além de comer. Eu não vou fazer o quê, Guilhermeiro? Vem de visita, de acompanhante. Só porque tá tudo grátis, ele quer ir comer. Eu vim de acompanhante seu. Tá escrito lá, acompanhante. Essa moça é da Mansão Maromba? É, eu acho que vou ter que ir algum gosto com ela, né? Tá grave. Maralho. Não tem que gravar. Vai ter festa. Ô, faz barulho aí fingindo que ele é famoso. Faz barulho, faz barulho. É, faz barulho, faz barulho. Machista, 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 machista. Vem que não falta. Vem que não falta. Você não falta aí, tu. Tá sem bora. É, cara. Horroroso! Horroroso! É agora, Paru, é agora. É agora, é agora. Ô, ô, ô. Veremos o jogador. Bate, Paru. A era da transformação da televisão que vai se adequar aos maus de 2021. Você tá se adequando? Eu acho que sim. A gente tá cheio. Não dá pra mostrar um jeito aí. Antes cheio. Tens uma. A gente tá mostrando um lugar para você ver essas coisas. Vocês sabem. A gente tá cheio. Ele passeu um vídeo em uma direcionada que era bom bom. A gente ama. A tecnologia. O artista tem indigno muito, você gosta? Na escola normal? Eu sou só que eu tô aqui pro Jeff. A gente tem. Pode ser uma borrada? É, eu acho que está fazendo isso, ok?